Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer esse vídeo para mostrar para vocês como que eu corto a minha franja. É um jeito muito simples e eu gosto porque ela deixa o meu rosto um pouco mais leve, mais delicado, porque eu tenho um rosto redondo, oval meio redondo e eu gosto desse tipo de franja porque eu posso usar de qualquer jeito, posso usar desse lado, do outro lado e eu já cortei de outras formas minha franja e eu não gosto muito porque minha testa é um pouco grande e eu gosto da franja, da franjinha mais tampando a minha testa até para diminuir. Então vamos começar, o que a gente vai precisar vai ser de uma tesoura, um pente, um pente fino com cabo fino e uma liguinha. Tudo que eu vou fazer agora é dividir, você primeiro divide o seu cabelo ao meio, dividir ele ao meio, o meu não fica muito bem, tem um redimunho aqui. Você vai dividir ele ao meio, depois que você dividir ele ao meio, você vai fazer um triângulo. Eu não divido a gente aqui, mas vai assim mesmo. Você vai fazer um triângulo na altura que você vai começar na altura da sua sobrancelha, onde levanta aqui, vem com pente fino. Aqui. Do outro lado também. Aqui. Tá vendo? Aqui já tá no formato do triângulo. Você dá uma caprichada aqui. Tá bom. E a liguinha é para você prender esse restante para não ficar no seu rosto atrapalhando, né? Para você não acabar cortando mais cabelo que devia. Então, você sempre penteia bem para a certeza que... Eu vou cortar um pouco mais, ó. Você vai pegar aqui, penteou, e você vai torcer o cabelo. Você torceu? Ah, e uma coisa, gente. É muito importante você fazer esse corte com o cabelo seco, porque quando você cortar ele molhado e você quer ele mais ou menos na altura assim, depende da altura que você quer, quando secar, ele vai encolher. Então, é uma dica assim, você cortar ele seco. E, então, tá. Vem aqui de novo, torcer o cabelo uma vez. E eu gosto, na altura mais, tipo, da minha boca ou na ponta do nariz, Eu vou fazer um pouquinho mais abaixo. Ó, gente, ó. Primeiro eu vou cortar ele reto, porque eu tô cortando bastante aqui, essa ponta. E depois você vai vir cortando... Deixa eu fazer de novo aqui. Torceu. E agora você vai cortar com a tesoura em pé, cortando assim, pra deixar mais leve quando você usar a franja e ela ficar... dá uma leveza no rosto. Ó. Você vai cortando aos poucos. Se você tá com medo de cortar a franja, então vai cortando aos poucos. E você vai olhando se é assim que você quer. Olha. Ele já vai ficando um degradêzinho. Vou cortar mais um pouco. Passo o pente. Torço o cabelo. E eu vou cortar mais um pouquinho. Pronto, gente. Pronto, gente. Minha franja. Minha franja. Não vou cortar muito, não. Olha lá pra você ver, ó. Ela vai fazendo um degradêzinho. Olha. Esse lado. E aí você pode usar do lado que você quiser. E modela. Você pode modelar com secador pra ela parar mais, jogar um spray. Né? Então... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E... Chegar mais perto. Espero que vocês tenham gostado. E... Até o próximo vídeo, tá? Um beijinho. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.